Eu não sei como eu tô conseguindo jogar e comentar sem perder o foco Eu acho que isso aqui é a primeira vez que eu faço isso na minha vida Eu espero que vocês gostem disso Porque não tem muito o que comentar nessa parte, tá? A gente só vai abrir um montão de portas e fugir de medusa, filha da puta Só... Não, mulher, meu Deus do céu, se ela me petrifique enquanto eu soube eu ia ficar muito puto Vem cá, morre Eu te odeio Não morreu, hein? Morre sim, então Morreu no Yoyo, vem Tá, vai ter alguma coisa dentro dessa porta, não? Eu acho que a gente podia ganhar orbe só de abrir as portas, tá ligado? Porque tem umas portas que a gente abre muito inútil E uma das coisas que eu não sei o que até hoje é os orbes O que que são os orbes que o Kratos pega? São sangue? É poder? A energia espiritual dos inimigos? O que que é isso? Eu acho que eu nunca prestei atenção nisso Pra quem puder falar aí nos comentários e ajuda bastante Vem cá! Para de lidar pro tático com esse seu arquinho aí, ó Bichona Cai pro pau, faz igual o Kratos, mano Pega duas espadinhas e vai pra cima Opa, tem mais um aqui Eu acho que eu não esqueci nenhum, mas eu não vou voltar pra não ficar muito demorado Porque senão fica chato, né? Não, a gente vai ter que quebrar isso, né? Não, não Ah, esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho mais longo, eu acho Porque eu era pra ter salvado lá atrás Pro vídeo ter ficado com 20 minutos certinho Mas Eu não fiz isso Porque eu sou burro Tudo bem Tá, bora ver se tem alguma coisa aqui embaixo É, tem Talvez eu poderia apenas dividir o vídeo Só que eu não gosto de ficar dividindo o vídeo Porque daí eu nunca tenho a finalização Tipo É, falando dos likes, favoritos e tudo mais, tá ligado? Então Eu preciso desse finalzinho pra vocês entenderem Eu queria poder ter um dia assim Que eu não precisasse mais ficar falando sobre, tá ligado? Ia ser bom Só que eu sei que não dá pra fazer isso Bora pular pra cá Essa parte do God for aqui eu achei bem interessante, velho Das cordinhas Coisa que não tem muito no God for 2 Porque é tudo no Gapling Que é bem divertido também Bora pular pra cá Essas portas aqui, se não me engano, elas abrem? Essa aqui é o caso dela? Não Essa aqui não abre Tem outra porta dessa aqui que abre também Essa aqui é de ferro não abre É de ferro não abre Quais que abrem? Cadê, cadê, cadê? De ferro também não abre É que estranho Eu jurava que tinha portas abríveis aqui Até em Stone Square A gente já tá prosseguindo no jogo Isso é bom Como eu falei, tá? Essa série aqui vai ter um ritmo menor Então Fiquem mais tranquilos Não fiquem apressando muito Se não me engano, essa staff aqui dá pra quebrar Não, dá não É só a do final do jogo Ai meu Deus Bora continuar quebrando aqui as portas de madeira Pra prosseguir É, eu acho que vou dividir esse vídeo aqui em dois, pessoal Vai ser melhor Eu já comentei sobre os likes Então eu acho que vocês não vão esquecer, né? Quem gostou de avaliar e tal Eu sempre falo likes, mas na verdade é avaliar, tá? Porque se eu pedir exatamente likes Aí vai perder a noção, tipo Você dá um like É porque você Meu Deus do céu Como eu dei essa parte, velho Vai vir esses bichos loucos aí atrás da gente, tá ligado? Esse bicho aqui é um demônio Que tem essas pessoinhas aqui do lado E essas pessoinhas faz o Kratos virar o foco Olha lá, igual agora Eu solto o meu poder nas pessoinhas E não no bicho Isso é chato Vem cá Xodeio Poder do Moicano, velho Poder do Moicano, velho Toma Poder do Moicano, velho Não tem como, velho Não dá pra parar o poder do Moicano, velho Toma Pode crer, pode crer Foi bom, foi bom Ah, será que dá pra petrificar ele? Au, ele me pegou, sério? Isso doeu, velho Tem como só dar pro Seidon, não? Era pra eu ter soltado o poder agora O Poseidon, o... O... Rage of the Gods Mas eu fiz errado Sorry, guys Mas tem nada não Eles morrem rapidinho Esse daqui foi um dos motivos Que eu coloquei o jogo no modo normal, tá? Porque se fosse no modo do... É... God Que é o Very Hard Ia demorar muito pra esses bichos morrer, velho E daí o vídeo ia ficar cansativo, tá ligado? É muito mais... Au, não Droga Ia ficar cansativo Isso é chato Agora só falta você, tiozão Você não tomou o... O... Rage of the Gods na cabeça Então... Você vai demorar um pouquinho mais Vem cá Ah, sério? Sacanagem, velho E o bom que essas pessoinhas aqui Ficam arrealando o nosso HP Então é bem tranquilo Eu tô meio mal Meio... Grepado Então me desculpem se eu ficar... No vídeo Vamos lá Ah, sério? Ô, pessoinha Ô, pessoinha Au Isso daqui me lembra a Ked falando pessoinha Estão ligados? Eu patrulho as crianças Pá Au Sou muito ruim Pronto, pegou Morreu Vem cá, você Ah Eu peguei o cara Tô ficando sem voz Vem cá Ah, já tô com o HP full Desculpa, moço Não queria ter... Na hora que ele some, tá ligado? O xe evapora A espada do Kratos faz o bicho evaporar, tá ligado? Queima ele por dentro Aqui vai tá cheio de baú Então eu vou pegar um monte aqui A gente vai sair daqui tipo rico pra caramba, tá? É bem provável que eu tenha esquecido algum Mas não vai fazer muita diferença, tá, pessoal? Os orbs do... Do modo normal É bem mais do que o... O comum E tipo, eu zerei Eu tava conseguindo zerar ele no titã Ou no god, no caso Sem pegar nenhum baú Sem... Sem upar nenhum... Nenhuma... Nenhum poder Ou sem upar a espada e tal Nenhum poder Então é bem tranquilo, tá? Eu não vou precisar muito Tá Mas eu vou tá sempre olhando pra tentar pegar o máximo possível Belezinha? Tem mais nada aqui? Não Tá, beleza, então Ali... O nosso objetivo é pra cá? Ah, não, é ali do outro lado, né? Aqui eu só quero ver se dá pra abrir É, se dá pra abrir do outro lado Beleza Tá, então bora prosseguir, então Ahn... Vamos lá Tuts, 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 tuts Volta aqui, mulher! Eu quero o seu corpo! Cadê? Cadê a mulher? A mulher já foi, já Eita, nós Tá, bora pegar aqui também Que vai tá cheio É um de baús Mas pelo que eu sei A gente vai voltar aqui Mais pra frente Então eu vou deixar do jeito que tá aqui Porque vai que tem algum upgrade aí mais pra frente Quando a gente voltar aqui Daí a gente recupera nosso HP, tá ligado? Não precisa pegar tudo agora Tá, deixa tudo aí do jeito que tá, de boa Volta aqui, mulher! Aqui também eu acho que vai ter algum Eu não tô escutando muito o jogo Deixa eu aumentar um pouquinho mais o som Que daí eu consigo saber se... Quando é que a pessoa tá falando Eu calo a boca, tá ligado? A mulher tá ali já enchendo o saco Bora abrir Ahn, essa parte Ahn, entendi As partes aqui só vai ter alguns orbs Só que se a gente voltar aqui mais pra frente Vai ter inimigos, tá ligado? Bora só pegar os itens que já tem aqui dentro Logo Os itens não, né? Os... Os paus Daí depois a gente não precisa voltar aqui, ó Nas paredes aqui não vai ter nada Pelo fato da câmera não virar pra ela Acredito eu, né? Não sei que a câmera esteja me trolando Aqui não tem... Ah, opa, tem magia, tem magia, beleza Bora pegar a magia aqui E depois a gente não precisa voltar aqui de novo Isso é bom Tranquilo, então Bora prosseguir Bom, já avisei, né, pessoal Que eu tirei as legendas do vídeo Porque tava bugando muito o meu Sony Vegas E daí tava atrasando a postagem Bom, se vocês querem uma dica Não caiam lá embaixo Até porque não dá pra cair lá em cima Não caiam daqui pra lá pra baixo Tipo que vai ter umas medusas lá Bem filhas da puta Então, é isso aí Eu sei quem você é Eu sei o que você fez Eu sei o que você fez Monstro Great Ela falou que sabe o que o Kratos fez Ela falou que sabe o que o Kratos fez Eu realmente não entendo Eu realmente não entendo Uma mulher foge de um cara Porque ela tem medo dele matar ela E automaticamente ela se mata O nível de burrice dessa parte Dessa mulher Foi absurda, tá ligado? Mas tudo bem Bom, como eu falei, tá Ela falou ali Que sabe o que ele fez Sabe quem ele é Chama ele de monstro E o Kratos se suicidou Fim Essa é a história dramática dela Beleza A gente tá quase upando Nossa magia Isso que é importante A gente sempre vai upar primeiro A vida do que a magia, tá Mas beleza Deixa eu ver aqui Quanto tempo tá de vídeo De novo Vamos ver 35 minutos Isso aí daria dois bons vídeos Só que eu acho que eu vou continuar Porque agora a gente Como vocês viram Ela tava brilhando E pra gente prosseguir pra cá Pra gente vir pra cá A gente vai precisar de uma chave Porque tá trancado Então bora lá pegar a chave Que tá com a mulher Que fez o favor De se suicidar Falei tia Me arruma essa chave Você pegou a chave Oh Beleza Então a gente já pegou a chave Vamos prosseguir Ah, apesar que deve ser isso Ela se suicidou Pra Se suicidou não Ela meio que caiu ali de medo Mas ela ficou com medo Do Kratos Ah, eu esqueci dessa parte Essa parte aqui é um saco Pra gente quebrar O escudo desse bicho aqui Só no quadrado Do quadrado triângulo Que é um saco fazer isso Sobe Vem cá Toma Toma Tá Ahn Pra ela não deixar o Kratos Passar o talhado Ela ficou com medo De dar a chave pra ele Porque ele ia Desgraçar tudo Uma das coisas que eu não entendo Na moral É De onde é que saem Esses guardinhas Esses guardinhas aí Que se dropam do além Eles são Eles são Wtf Eu parei pra pensar nisso agora Eu fui ignorante Toda essa minha época De Godfuck Caramba Wtf Como é que eu peguei esse bicho Ah, verdade 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 Depois que a gente Tira o escudo dele Depois que tirou o escudo dele A gente pode Pegar nele à vontade Tá ligado Tipo, com bolinha Ah, então GG Já Ah, very nice Impressão minha Ah, tem uma galinha No escudo desse bicho aqui do lado Tem uma galinha Que escroto Tá, beleza Vamos prosseguir Eu não lembro muito bem O que vai ter aqui na Lembrei Ah, não Não Sem brincadeiras desse tipo Tá, vai morrer no No Yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo Morre, fia Obrigado Ah Vadia Sobe Vai morrer no yo-yo também Yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo Beleza Não tem alguma coisa, não A gente perdeu um pouquinho de vida Deixa eu voltar aqui logo Pra pegar Que eu sou cheio de frescura, mano Quero tá full HP sempre É, só falta eu cair no lugar certo Pronto O Rage of the Gods Eu vou usar sempre que der, mano Porque eu gosto de usar O Rage of the Gods E ele carrega rapidinho Opa Você Destrói Deixa eu Nossa, agora que apareceu o tutorial Maneiro o jogo Olha lá Agora a gente pode pegar nele à vontade Ó, vem cá Tom Tom Ele basicamente perdeu a cabeça Ok Ah, não Não sei se de vocês Amiguinhos Vem cá Esse aqui vai Você vai voar nele E agora você Opa Ele sumiu, hein Não joga em mim enquanto eu pulo Beleza E você vai voar nele Beleza, lindo Você não morreu? Tá, vai morrer assim Pronto Lindão Tá, se a gente entrar naquela sala Que tá ali atrás agora Vai vir aqueles inimigos Como eu falei pra vocês Mas não é necessário isso Beleza Só a gente prosseguir aqui E ficar de boa Ah, não Esqueci de vocês Opa Um deu uma flechada no pé do outro Vocês viram aqui dali Tá, todo mundo morreu Todo mundo morreu Easy Tá, agora a gente já pode prosseguir Tá passando um caminhão ali na rua Acho que não vai dar pra ouvir Caminhão não É o busão da escola Tô gravando assim que eu cheguei da escola, tá? Tá, bora usar a chave aqui Que agora vai dar pra gente prosseguir Só apertar R2 R2, R2, R2 Beleza E agora a gente caiu lá naquele lugar Onde a gente tinha que ter caído aquela hora, né? Que a gente era pra ter passado Voltamos pra cá Eu acho que o Kratos conseguiria Arrombar um Um ferro deles aqui Sem muita dificuldade, né? Mas Tudo bem É um jogo Vamos entender, né? Bom, agora que a gente já prosseguiu No próximo vídeo a gente continua Beleza? Ahn Isso aqui deve ter rendido dois vídeos Então os dois vídeos de hoje Um em continuação do outro Acho que eu nem vou colocar muita friscura no final Porque vocês já sabem já que é um em continuação do outro E pá E Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você Se possível Dê like nos dois aí Nos dois vídeos de hoje Vé Vocês querem ter uma noção? Dá muito trabalho postar um vídeo por dia Postar dois, então É tipo cabulosamente, tá ligado? Porque eu tenho Pessoal, pra eu enviar um vídeo Minha internet é uma bosta Demora muito pra eu enviar um vídeo Muito mesmo Por isso que o vídeo do Watch Dogs Não saiu no dia do lançamento, tá? Porque ele demorou tipo 16 horas pra ser enviado E agora Editar é mais de boa Opa, desculpa Ah Ok É Watch Dogs foi mais de boa Ou Watch Dogs não Editar é mais tranquilo Eu já tô pegando o jeito de edição Já Virou um trava-língua isso Tô pegando o jeito da edição E tá ficando mais tranquilo Tô editando bem mais rápido E renderizar também é bem rápido Agora Enviar o vídeo Mano, dá muito trabalho E quando tá enviando o vídeo Não dá pra fazer tipo nada no PC Nada que envolva a internet Porque puxa tudo Bom, então É isso Obrigado por terem assistido Até agora se assistiu Dá um like, favorito Compartilha no seu Facebook Se é que tá Divulgando alguma coisa Meu Facebook não tá divulgando bosta nenhuma Divulga lá no seu Twitter No seu Instagram No seu Snapchat No seu Whatsapp Com seu papagaio E é isso, tá Divulga aí pros seus amigos Fala pra eles aí Que no canal tá cheio de série marota Watch Dogs Eu aconselho todos vocês a estarem assistindo Porque tá muito legal mesmo E eu tô me divertindo demais com a série Eu acho que tá sendo uma das melhores séries do canal Sem brincar Uma que chegou aí a menos de uma semana E já tá tipo cabulosamente E... Eu acho que é isso Que eu tinha pra falar pra vocês Hum... Ok Então Ficamos por aqui, ok Até o próximo vídeo Tchau, tchau E fuu Tchau